Fome Rato maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí né Cadê os vereadores, cadê o prefeito Como eu falei pra vocês, é, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma Boa noite a todos, está no ar a liderança no bairro, como a gente sempre fala na programação Estamos abandonados, mas aqui com a TV online, a nossa cidade ativa online Gente, ninguém está abandonado E a gente está com a nossa liderança aqui hoje Uma boa noite para a Rita de Cássia, que veio direto de Mudazarte Para fazer uma entrevista hoje com a gente aqui Para falar do que está acontecendo no Brasil, não é isso Rita? Isso sim, boa noite primeiramente a todos, né É um prazer estar aqui novamente com vocês Para a gente falar mais um pouquinho aí sobre as lideranças do bairro É isso aí gente, nós não para isso não A gente tem que trazer a nossa liderança aqui e mostrar o que está acontecendo Mas antes de fazer, começar as nossas perguntas e respostas Com a nossa pré-candidata de Mudazarte, a vereadora, a futura vereadora, né Rita de Cássia, eu quero um patrocinador de liderança nos bairros, o diretor O diretor, desculpa, o Bruno não está por aí, o Bruno deve estar viajando É RB Market Político, né Ela quebra minhas pernas, a diretora Vai falar logo de construção de rede de aliados, né A gente trabalha com um esquema muito forte em RB Market Político Todas que você imaginar de pesquisa eleitoral, de campanha eleitoral A RB Market Político está aí para te fornecer toda a estrutura de perfil de redes sociais E muito mais gente A RB Market Político forma políticos honestos Dignos dos trabalhos que estão sendo realizados na campanha de divulgação Então, hoje para ter uma campanha boa, extraordinária Você tem que entrar em contato com a nossa RB Market Político Estratégica Política E a gente sempre está sempre falando dela Por quê? Porque é uma das empresas mais fortes que existe no mercado De divulgação e propaganda eleitoral Entre em contato com ele pelo 011-999038834 Fale com eles e você terá uma campanha muito maravilhosa Muito extraordinária Boa Essa é a realidade da RB Market Político Enquanto estou aí, estou conversando aqui Mas a gente está aqui em QAP Total Aqui como diz o Ala e o Gama Em QAP Total esperando Respondendo as pessoas internautas Que estão aí com a gente Hoje temos 38 grupos Passamos de 1 milhão e 600 mil pessoas Então, estamos praticamente em todo o território brasileiro No Japão, na Inglaterra, Estados Unidos, no Chile, no Canadá Onde que vocês imaginarem A TV online está lá Então, a gente está um prazer imenso Estar com a Rita de Castro aqui hoje E vamos falar um pouco de você, Rita Eu não quero já chegar abafando o que está acontecendo E falando dos acontecimentos do coronavírus Do tudo que está acontecendo no Brasil Da economia brasileira Eu quero falar de você Como você está hoje Depois que começou a divulgação Entre você e a RB Marketing Política Você como vídeo Como pré-candidata Como que está você hoje A Rita de Castro Hoje eu estou bem Bem, mesmo com a agenda bem apertada Eu estou sendo bastante procurada As pessoas estão me parando bastante Para saber quais são os meus projetos Para Embu das Artes E eles querem saber Quais os propósitos que eu tenho Para trazer de mudança Para a nossa cidade Querem saber um pouco mais também De como que é essa equipe Da qual eu faço parte De onde surgiu essa ideia Como que eu vir parar aqui Muitas pessoas estão me perguntando Mas o mais importante de tudo isso É que eu estou sendo bastante procurada mesmo Tanto pelos moradores de Embu Quanto por pessoas Do alto escalão Que querem saber Me conhecer melhor A gente dá umas reuniões Isso é muito importante Né Rita É muito importante Porque está sempre aparecendo A RB Marketing Política A obrigação dela É mostrar os pré-candidatos A se aparecer Mostrar um pouquinho O seu dia a dia O trabalho que são realizados Por equipe Para você ter uma ideia Eu fui procurada Por um pré-candidato De outro município Ele quer saber Por quem está me assessorando E de como surgiu essa ideia Dos meus vídeos E das propagandas Que eu posto Nas redes sociais Porque ele também é pré-candidato E nem mesmo o partido dele Está dando assessoria Que eu estou tendo Aí ele perguntou O porquê disso Falei sobre a RB Marketing Política Espero que ele tenha entrado Em contato Para poder receber Toda a orientação necessária E tirar as dúvidas dele Mas assim mesmo Rita E a sua assessoria Pela divulgação em sua Como está sendo realizada Como você está achando Do seu ponto de vista Hoje Como está sendo organizado Isso pela equipe da RB Olha Se fosse por minha conta Não seria da forma Que está sendo feita Eu não teria essa ideia De como a RB Marketing Está tendo Então eu sou muito grata Porque o vídeo Repercutiu bastante As fotos também Que eu publico Nas redes sociais Nas minhas listas De transmissão Então eu estou tendo Bastante retorno Então para mim Isso é muito gratificante Porque eu estou conseguindo Alcançar bastantes pessoas Que é o meu maior objetivo Alcançar o maior índice De pessoas Para entrarem em contato Comigo E me conhecerem Um pouco melhor Até mesmo Para eles terem consciência Em quem vai votar No dia da eleição Nossa Muito interessante Minha diretora Bota para cá Minha diretora Coloca na tela grande É muito interessante Porque tudo que a RB Marketing Político Está fazendo São as pessoas Especializadas Em público As pessoas que são o povo Não são os que estão Sentados na cadeira Esquentando o banco lá E a gente não vê nada acontecer Essa é a realidade Da nossa política Aqui no Brasil Mas que a RB Marketing Político Pessoas honestas Digna Onde tem trabalho Já há muito tempo Sem ter um ganho Sequer dos governos Ou das prefeituras Trabalha com amor mesmo Essa que é O foco Da TV online E da RB Marketing Político Vamos lá então Dona Rita Eu queria saber A respeito O que você está achando A respeito Desse coronavírus Que faz tanto tempo Que está acontecendo Aqui no Brasil O que é o seu ver O que hoje Está causando Essa Essa polêmica toda Praticamente em cima Do povo brasileiro Fala um pouco O que você está Tendo entendimento Sobre o coronavírus Olha Entendimento Entendimento Muito sobre o corona Eu não tenho muito não Mas a minha opinião Sobre isso Eu acho que tem algo Muito além Por trás de tudo Porque assim Eu entendo A gravidade do vírus Do que ele pode causar Mas na minha humilde opinião Eu acho que existe Um algo a mais Porque eu acho Que não tem necessidade De prolongar isso Por muito tempo E também Não acho Que esteja morrendo Tanta gente Que nem eles divulgam Porque você divulgar Números É uma coisa Mas por que não A lista com os nomes Das pessoas Que estão entrando Em óbito Então eu acho Que tem muita coisa Sendo escondida Não sei Se tem tanto índice De gente contaminada Não É a minha opinião Muita gente pode ser contra Mas cada um Tem a sua opinião A gente tem que se preocupar Sim Tem que se cuidar Sim Mas eu acho que Tem algo aí por trás Eu não vou me prolongar Muito Porque Mas alguma coisa tem Eu não No meu ponto de vista Não é uma coisa assim Que se deve prolongar Por muito mais tempo No caso de você Aí Algum amigo seu Algum parente Já morreu Com covid-19 Já? Não Na região Você é da região De Budazarte Sim Região de Budazarte É isso aí Então a gente fala A respeito disso aí Por quê? Porque você sendo Uma pré-candidata Vereadora Tem que saber O que está acontecendo Para sim alegar o povo Porque os vereadores Praticamente os caras Que estão na cadeira De Budazarte Desapareceram Sumiram todo mundo Não tem vereador Na rua Eu moro lá E eu não vejo a cara De ninguém Não sei onde está O que estão fazendo Nem nas redes sociais O povo Sumiu Aí vai entender Aí depois aparece Ai ai porque Vocês tem que se prevenir Porque eu fiz isso Porque eu fiz aquilo Na verdade eles não fazem nada Né? Só Leva o dinheiro do povo Leva o dinheiro do povo Embu está lá Tudo fechado Tudo abandonado Nem parece o Embu das Artes Eu nunca vi um Embu Tão abandonado Igual está agora Você vai lá naquela praça Dá até uma tristeza Eu estou com Vamos falar a respeito Da praça então Já que você é Embu das Artes Eu fiquei sabendo Que você entrou em contato Com alguns artesãos Sim De lá Que eles estão reclamando muito A respeito Que estão parados Há muito tempo Né? Tá Porque é o meio De sustento deles Né? Eles são artesões Eles expõem O que eles vendem O que eles fazem É o meio De eles levarem Dinheiro pra dentro De casa Se eles não estão vendendo Eles não estão expondo O que que eles estão fazendo? O que que As pessoas Os governantes De Embu das Artes Vão fazer por eles? Entendeu? Eles estão aguardando Uma resposta Do prefeito Dos vereadores Não foi eles Que decretaram A lei lá Que é obrigado O uso De máscara Fica Polícia Pra tudo Quanto é banda Pra monitorar Se o povo Tá saindo Ou deixando De sair Então Além de se preocupar Com isso Eles tem que se preocupar O que que vai ser Dos empresários Da nossa cidade Muita loja fechando Comerciantes fechando As portas Gente sem trabalhar Gente que tava empregado Ficando desempregado Isso tá fazendo o que? Aumentando ainda mais O índice de desempregados No nosso país E o país fica como? Embu fica como? Então assim Se preocupar com o vírus É uma coisa Deve se preocupar sim Mas não é só com o vírus Tem que se preocupar Com o contexto em geral O que vai ser Da nossa cidade Do nosso município Se o comércio Não abrir as portas Entendeu? É verdade Fica difícil Continua focado nela Diretora Por favor Deixa focado nela aí Que eu preciso falar aqui E ela vai ter que responder O Abelso de Oliveira Fica em casa Não fica na rua Está abandonado Por quarentena O Abelso é um grande amigo nosso Lá de Mundo das Arte E ele tá mandando Esse recado aí, né? Lê de novo Opa, leio-se com o maior prazer Fica em casa Não fica na rua Está abandonada Por quarentena Ele tá falando isso daí Porque deve estar preocupado Porque ele já é uma pessoa Com mais de 60 Sim E alguns anos, né Abelso? Meu grande amigo Abelso Eu entendo a questão da quarentena É aí onde entra O que eu tô falando A quarentena é necessária? É Mas até quando? As pessoas eu acho que elas não estão entendendo O contexto assim Tem que ficar em casa? Tem Mas você vai ficar preso dentro de casa? Até quando? Uma hora o seu dinheiro vai acabar E se você não tiver de onde tirar O que vai ser de você e da sua família? Ninguém vai ir lá te dar É essa a questão que eu tô falando Entendeu? Então assim Deve se preocupar com a quarentena Com o seu estado de saúde Com as pessoas que você ama Deve, gente Eu não tô falando que não deve Você deve se preocupar Sim Você deve respeitar a quarentena Sim Porém A minha preocupação maior É com quem não tem renda Dentro de casa Renda familiar O que vai ser dessas pessoas? Os nossos governantes Vai fazer alguma coisa por elas? Vocês estão contando o que? Com o auxílio emergencial Que quase ninguém tá recebendo? Que pra mim também não passa de uma fraude? E a Jusci Nogueira fala Parabéns RB Marques Político Pelo suporte Que tem dado aos seus pré-candidatos Nós estamos sendo muito bem assessorados E isso tem nos proporcionado Ótimo resultado Isso mesmo Grande Jusci Também faz parte aí Da nossa equipe RB Marques Político Representante aí de Indaiatuba E uma grande e excelente pessoa Também tem um grande projeto Corrente do Bem E é isso aí A gente tá sendo bem mesmo Nossa apresentadora Márcia Passo fala Boa Salto ligadinhos Salto ligadinhos em você, hein? Beijo, Márcia Boa noite Também faz parte da equipe RB Marques Político Outra pré-candidata nossa, né? Olha, a nossa equipe tá muito grande Muito boa e muito forte Deixa eu só responder um pouco do Abelson aí Porque o Abelson é meu amigo Eu posso falar dele Ele é um morador muito antigo De Imbu das Artes Hoje ele tá no governo Parece que ele é o presidente Da Associação dos Taxistas de Imbu Eu, Abelson Tenho um carinho especial por ele Que ele sabe muito bem disso daí É, mas É que ela falou É verdade, Abelson A gente tem esses esquemas E praticamente esse dinheiro Uma hora vai acabar E os comerciantes E os artesãos de Imbu das Artes Que depende do turismo É bem complicado É bem complicado Hoje nós estamos com a Rita de Carça Pé-candidata E Abelson Eu convido você também Que é um grande amigo meu Qualquer hora vim aqui no estúdio de salto Pra nós fazer uma programação com você Que eu tenho um carinho muito especial por você E você sabe muito bem disso daí Eu fico feliz em ter amigos meus Participando da TV online Como você está participando, Abelson Um grande beijo no seu coração E você sabe que você é um grande amigo meu E ele continua aqui Calma aí que eu ia já coisar E fica em casa E ele continua aqui Mas eu não consegui pegar o dele ainda Que já aumentou aqui um pouco O Jones Fernandes Boa noite O Jones Fernandes também É um pré-candidato A vereador de Imbu das Artes Amigo meu também Gente, eu não tenho esse negócio não Jones Tanto vai você, a Rita O Gama O Josildo Que está comigo também A Célia A Célia Então pra mim Todos vocês que estão aqui Nós temos um grande prazer O Jones Fernandes É um grande amigo da gente também A gente sempre está junto aí E obrigado pela audiência Vai ter oportunidade De você É só marcar Agendar comigo aí Johnny Pra você vir aqui Fazer uma entrevista Com a gente também Na TV Online Hoje na TV Online Nós passamos de 85 mil amigos Só em Imbu das Artes Dentro dos 38 grupos Então temos mais de 85 mil amigos Tem cadeira pra todo mundo É só tirar quem está sentado Que nada está fazendo Então tem que renovar isso daí Colocar uma pessoa Que nem o Jones O meu pessoal Que é o Gama O Josildo A Rita A Célia Tudo pra administrar a cidade Em modo diferente Que foi administrado Durante 4 anos Pelos vereadores Que nada foi realizado Esta é a realidade Que estamos acontecendo hoje Em Imbu das Artes Então Nós não temos esse negócio Não é verdade Rita? Nós temos a porta aberta Para todos Para todos Serão muito bem vindos Bem recepcionados São 17 cadeiras Sobrando né Porque se Deus quiser Ninguém vai ser reeleito né São 17 pessoas novas 17 pré-candidatos aí Para sim assumir a liderança De Imbu das Artes aí E ser uma liderança Nos bairros Para representar o povo É isso que está precisando No Brasil Representação do povo Então A gente sempre está falando Com amigos verdadeiros Onde que Tendo político ou não A gente está batendo um papo Da mesma forma Vamos continuar Nos artesãos Que você estava falando Que muitos estão reclamando de você O que você está achando Que está acontecendo Com a economia Não só de Imbu das Artes Mas do país Rita Como que O seu ponto de vista Como que está A economia hoje No meu ponto de vista O Brasil vai quebrar né Se continuar mais um tempo aí Tudo sem funcionar Vai quebrar Porque as empresas Elas vão tirar Rendimento da onde Se nada está funcionando Está tudo fechado Não está vendendo nada Só de exportação A gente vai viver do que Então é Aí vai ter o que Mais gente desempregada Então eu acho que Os nossos governantes Eles têm que sentar um pouquinho Parar e analisar Porque dinheiro no bolso Eles têm né Eu acho que é um tempo necessário Que eles precisam Para roubar mais um pouquinho Do povo cidadão Porque eu acho que eles Não estão pensando muito Nas pessoas Que são desempregadas Tem muita gente Que nem emprego não tem Gente que está perdendo Seus empregos Empresários que estão Fechando as portas Então isso para mim É inadmissível Querer prolongar ainda mais Essa quarentena Só me traz indignação Porque eu acho que Não tem necessidade De prolongar mais É e a gente continua aqui O Johnny Fernando Continua aí ó Vamos marcar sim Uma entrevista em breve Meu amigo Sem dúvida A gente vai marcar sim De acabar a quarentena aqui Porque nós aqui Na TV online Graças a Deus Nós não estamos com máscara Por quê? Porque aqui é ao vivo E quem usa máscara É quem está com o vírus E aqui graças a Deus Não estamos com o vírus Então né Rita? Não A gente está super saudável Então pode deixar Johnny Quando terminar aí A gente vai fazer Uma entrevista assim E a Jussi Nogueira fala No meu ver A pessoa do grupo De risco Precisam sim Ficar em casa Bem informado Bem colocado A pessoa De risco De risco né E quem puder Se puder trabalhar Precisa Ir tomando As devidas Precações Nossa economia Precisa girar Mas precisamos Ser consciente Aí a Jussi Nossa pré-candidata De Dayatuba Também Está aí falando E é verdade É exatamente O que eu estou expondo A gente está Numa quarentena geral Todos tem que ficar Desde idosos Crianças E até mesmo Pessoas que são saudáveis O que eu estou tentando dizer É Deve ser respeitado Deve Pessoas De áreas de risco E quem realmente Está infectado Eu acho assim Que quem não tem Que não está infectado E não é da área de risco Tem que sim Voltar a sua rotina Normal E os comércios Tem que começar a abrir Nem que Seja em horário reduzido Tome as Precações necessárias Mas A nossa economia Precisa girar O país Precisa ter rendimento É verdade Você vê que Falou Quem sabe Quem entende Está falando Isso para nós É muito importante Gente E ó Hoje a liderança Dos bairros Nós estamos fazendo Na segunda etapa Do trabalho sendo realizado Pela TV Online E a RB Marques Político Onde que hoje Estão trazendo Pela primeira vez Aqui para Falar como Não pré-candidata Mas como pessoa Ser humano E cidadão brasileiro A Rita de Castro Só que a gente vai pegar A Viviane da Saúde Itapicílica da Serra O Alan Ala Ferreira De Itapicílica da Serra Que faz parte Da RB Marques Político De Budazarte Nós temos a Célia da Saúde O Gama Gama GCM Aí de Budazarte Também E o Josildo Ferreira Passando para a Capa Salto Temos a Marça Passos E em Dayatuba Temos a nossa Jussi Nogueira Aí vamos para a Morada do Sol É... Leandro O Leandro O Leandro Morada Gente, é muita gente aí Mas aos pouquinhos Eu vou trazendo um de cada vez Para a gente fazer uma entrevista E perguntar a respeito De muitas coisas Acabou a epidemia Nós vamos abrir espaço Para todos os pré-candidatos É... Liderança dos bairros É isso Nós queremos liderança E queremos pessoas Que sejam pré Que não sejam candidatos Porque se tiver com a bunda na cadeira Se sentar aqui Vai ser mal falado E a gente tem aqui Mais de mil perguntas Já mais de mil e-mails Aqui mandados Para a dona Rita Aqui A senhorita Rita de Castro Respondei E é assim que funciona É ao vivo Se erramos Desculpe Se acertamos Obrigado E tem que ter coragem Tem que ter coragem Vim aqui E falar Pode ter medo não Mas você tem muita coisa Para falar Não tem Rita? Eita Lascaria eu tenho Então Mas antes de você falar Eu quero ver o comercial Das programações Da Cidade Ativa Online Minha diretora Por favor Minha diretora Faça esse favor Joga os comercial Para nós aí Obrigado diretora Tudo na nossa vida Hoje é política Se eu estou viciando Essa camisa aqui Ela é política Porque o pago imposto dela E é caro O dos maiores impostos Do mundo É o posto do Brasil Não percam Todas as terças-feiras De nove horas O maior jornal do Brasil A voz do mundo Levando a vocês Toda a notícia Do Brasil E do mundo Esse é o primeiro programa Que foi dedicado somente Mostrando somente O meu trabalho Eu agradeço mais uma vez Essa oportunidade Nós estamos recebendo hoje Um convidado Bastante especial Que é E pintura em gesso Ela serve como uma arte Terapia Viu pessoal Minha fé Não está firmada As coisas que podes fazer Deus vai Realizar os teus sonhos Para hoje Poder ajudar Várias mulheres Eu não sabia o grau Da minha enfermidade Porque ela falava Meu Deus Como que eu vou Fazer esse curativo Na minha mãe Porque hoje Eu tenho o carinho Dos meus filhos O bico Estou grávida De novo Eu sou Giovana Viola A mulher namora Veio eu passo Corre E manda embora Amanheceu Tu pode ir embora Olha que já tem o Uber Te esperando lá fora Engagei em mim Amorça tudo em mim Então me abraça Forte Cheia de manias Toda vengosa Obrigado Que Deus abençoe TV online Olá pessoal Todos os domingos Às 10 horas Não percam o Japão Show Aqui na Cidade Ativa Online A nossa TV online Minasama,こんにちは Japão Show Presenta no Mari Isso é muito obrigado Obrigado Aqui no Cidade Ativa Online É 毎週 日曜日 no朝 10時 no 生放送 De皆さま O Japão Show O屠 que está O que está Então 来週 no 日曜日 Minasama Eu sou a Luana E quero te convidar Para conhecer E acompanhar O programa Saúde Ativa Onde a gente Fala de saúde De uma forma Integral Então vem com a gente Entender a saúde De um jeito diferente E aprender a usar Esse entendimento No nosso dia a dia Nós estamos abandonados Tomar vergonha E olhar mais Pelas pessoas Panela Tomar panela Que toma pouca vergonha Até para andar de pé Você vai ter que pagar Meu vizinho Tomou até tiro Na perna A gente tem que Buscar os nossos direitos É como um cavalo Que tem dois donos Que morre de fome Ratos maiores Do que alguns gatos Que tem pelo bairro Aí né Cadê os vereadores Cadê o prefeito Como eu falei Para vocês É Liderança no bairro Sem dúvida nenhuma É gente Também tem mais ainda Juventude Online Uma baita nova programação Que está sendo realizada Aqui na TV Online Direito do Povo Onde tem advogado especialista Que vai falar A respeito De todos os direitos Que o cidadão brasileiro tem E sem dúvida nenhuma Está dando muita polêmica Uma programação Chamada Religiões Vai ter um debate Muito grande Antônio evangélico Padre, pastor e bispo Tudo que tiver Espírita, cardecista Tudo que tiver Vai estar aqui Dentro da TV Online Vai ser um debate Muito legal A respeito de religiões E está sendo polêmica já Aguarde aí Que esse ano aí Tem comentário legal E aqui Hoje estamos Carita de Castro É a nossa Precadidata vereadora De Embudasarte E nossa amiga Que sempre está aqui Com a TV Online E faz parte da RB Marketing Político Vamos aí Eu queria saber O comentário Que tem aí Minha diretora A minha diretora O Ronaldo Aparecido Da Silva Já está definido Que as eleições Serão no dia 6 de dezembro Será mesmo? Ô Rita Então vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos levantar aqui O que o José Roberto Do Tribunal Ministro Ministro Do Tribunal Superior Eleitoral Afirmou Ronaldo Junho é o prazo limitado Para propor adiantamento Das eleições Diz Barroso Futuro presidente Do TSE O ministro afirmou Com o Globo News Que é necessário O prazo Para testar Testagem Das urnas Eletrônica Adiantado O definido Do congresso Barroso defende Esforço Para eleição Ainda em 2020 Ele não foi mudado Ainda Por quê? Porque se for Para ser adiada Para dezembro Ronaldo Existe Uma burocracia Muito grande Que tem que ser trocado Todo o sistema Que está feito Hoje Nas urnas Eletrônica Então Por enquanto É o que está Sendo decidido Isso E o congresso Volta A diar O primeiro turno Das eleições O congresso Avalia A diar O primeiro turno Das eleições Para 15 de novembro Ou 6 de dezembro Desmaia Data Proposta Permitirão Adiantamento Sem estender Mandatos atuais Calendários Originais Prever Eleições Em 4 de outubro Mas a pandemia Põe Conograma Em risco Então Não foi nada Definido ainda Ronaldão Meu grande amigo Meu grande companheiro De Budazarte Não foi nada Definido ainda Está para ser definido O congresso Ainda está Avaliando Então Continua sendo 4 de outubro Porque existe um esquema Muito grande Onde que as urnas Estão programadas Para 4 de outubro E não Para o mês De Para o calendário Que eles colocaram Entre 15 de novembro Ou 6 de dezembro Então Por enquanto Está dessa forma Por enquanto Até o mês de junho As eleições Estão confirmadas Para 4 de outubro Se a epidemia Aumentar Provavelmente O congresso Vai fazer Isso daí Meu grande amigo E querido Companheiro O Ronaldo O Ronaldo De Budazarte A gente tem que dar As respostas Que precisa Né Rita Estão perguntando Para mim Se eu vou Para as ruas Fazer campanha Então Rita Aí que está O grande problema A gente tem Esses cronogramas Do pessoal Que são os ministros Para saber Se tem autorização Para isso Se a epidemia Estiver muito grande Você pode ter certeza Que nenhum candidato Vai poder ir para a rua Ao meu ponto de vista Eu acho que Essas eleições Vai ser mais online Né A gente vai ter que Se disponibilizar Mesmo a usar As redes sociais Porque vai ser O nosso único Meio de comunicação Com os eleitores Então assim Eu já iniciei Desde o ano passado Já estou divulgando Mostrando aí Como que está sendo O nosso trabalho Então Até o momento Não Eu não vou para a rua Tá gente Eu vou respeitar Aí a quarentena Eu sei que muitos De vocês não gostaram Da minha opinião Que eu dei aqui Mas é o que eu acho Não precisa ser O que vocês acham Então tem que respeitar Então por enquanto Meu trabalho vai ser Mesmo só pelas redes sociais É A gente continua aqui Deixa eu só ler Esse daqui O Rita O Gilmar A Ferreira Boa noite Os governos federais Estaduais e municipais Comentam Vários Erros O primeiro Foi tratar Uma situação De pandemia Como nada Poderia Atingir o Brasil Pois deixaram Carnaval Acontecer E depois Foram fazendo Pouco caso Deste vírus Se fosse sério Teriam feito O correto E isso não precisa Dizer Por que Parar um país Deixa eu pegar Ah tá O meu Parar um país Não é fácil Feito na hora certa Como deveria ter sido Seria hoje Retomada Com mais certeza Pois quando mais Estes governantes Tomam previdência Mais difícil fica Eles não sabem O que estão fazendo E se dizem Donos da verdade E fazem Apenos emocionante Mas eles Não quiseram Fazer o certo E para fazê-lo Hoje será O decretar Da falência Brasil Sem a arte Não temos cultura E sem artesão Não teremos Os mestres Para recomendar Tristeza É a mente Dos poderes Em cima do povo Que só sentem Acabou aí Minha diretora Que só sentem Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Acabou Nossa É isso aí Gilmar Opa Gilmar Não é Deve ser Gilmar Aparecido Porque eu sou Roberto Aparecido Deve ser Porque eu sou Ferreira também Gilmar Eu sou Roberto Aparecido Ferreira Tem medo de falar Meu nome não Se você for Gilmar Aparecido Ferreira Acho que a gente Samos até parentes Mas ele está certíssimo Gente O que ele falou Foi tudo É o que eu estou Tentando falar E as vezes Eu não soube Me expressar E estão entendendo De forma errada Tipo As vezes as pessoas Podem estar entendendo Que eu não estou Respeitando a quarentena Gente Eu estou respeitando A minha opinião É ao contrário É se continuar Do jeito que está Os nossos governantes Vai falir o nosso país E eu não quero isso Eu moro aqui Eu amo o meu país E eu quero o melhor Para ele Vai ser pior do que está E ele falou tudo Realmente Eles tiveram oportunidade De se prevenir antes Não levaram Esse vírus a sério Eles deixaram o carnaval Acontecer E depois do carnaval O que aconteceu O vírus se expandiu Chegou até o Brasil E hoje está do jeito que está É simples assim E eles estão fazendo o que? Aproveitando tudo isso E prolongando ainda mais Os prazos Para roubar um pouquinho Mais do nosso dinheiro Aí é a pura verdade Gente Olha Ô Gilmar Obrigado Gilmar Eu queria saber Eu vou até levantar Aqui De onde o Gilmar é Porque olha O cara falou tudo Não é possível Acessar o site Tá bom É assim que funciona A gente é o viva Desse jeito Vocês sabem Gilmar Parabéns É isso mesmo É o que o povo brasileiro Precisa saber E sem contar Além de tudo isso Com a epidemia Que está O único mercado Que não fecha São o mercado Dos pedágios Eu ia falar isso agora Eu ia falar Rita Fala você Eu ia falar isso agora Se essa pandemia Está tão grave Se está com tão alto Índice de risco Como que o cara Está tendo tempo De assinar contrato Para abrir mais pedágio Gente Se é para a gente Ficar em casa O cara está abrindo pedágio Para que se os carros Não podem andar na rua Não, não Pelo amor, né Abrir sua pedágio vai Mas parece que vai aumentar Mais 16 pedágio É isso mesmo E aí o que vai fazer O povo brasileiro Vai ter que pagar, né Vai ter que pagar o que Os pedágios Pagar ele O salário dele Que ganham a fortuna Do povo brasileiro E não faz nada Para não fazer nada Para brigar com o povo Está difícil, gente Vamos brigar com os políticos Quem paga o salário De quem fica sentado Na cadeira sem fazer Porcaria nenhuma O povo brasileiro É você Que está em casa Tem que acabar É verdade, gente Vocês não podem aceitar Vocês têm que se revoltar O povo brasileiro O mal deles Da gente É que a gente aceita tudo Aceita tudo Não tem que aceitar A gente tem que se revoltar A gente tem que falar A gente tem que expor A gente não deve aceitar isso A gente está A gente vai respeitar Essa quarentena E ficar em casa Enquanto o nosso Governador de São Paulo Está esbanjando O dinheiro do governo Para abrir pedágio É verdade Me poupe, né E o Fábio Saraiva Bom ponto de vista Fábio Saraiva Fábio Saraiva É do Imbu É do Imbu Ela é moradora do Imbu Ela conhece Você está certíssimo Fábio Tudo é Além da China E por que Abriu o mercado No Carnaval No Carnaval Enquanto eles Podia ter evitado Um pouco Essa contaminação Por que Está pegando Os nossos velhinhos Não está pegando A juventude Isso E quem está Com sintomas Muito bom Que prejudica também Prejudica Quem tem hipertensão Quem tem asma Essas coisas Tudo está no caminho Está tudo no mesmo caminho É uma gripe normal Que infelizmente Virou um meio De lavar muito dinheiro E se acabar com o Brasil A economia do Brasil Gente É 600 reais Uma hora Que a Rita falou É 600 reais Acabar E eles não vão pagar mais 600 reais Não mata a fome Da população Eu concordo muito A coisa Eu sou O cara que vou Debater com os políticos Você pode ter certeza E vou meter o pau Mesmo Eu não vou na moleza Para quem está Esquentando a cadeira Vagabundo Que esquenta a cadeira Não tem o direito De receber Do salário Do povo trabalhador Enquanto o trabalhador Sofre por causa De 1.45 reais Aqueles vagabundos Lá É 10, 12 mil Por mês Para trabalhar Um dia por semana E não fazer nada Eu estou falando Em geral Eu não estou falando Só de município Eu estou falando em geral Porque infelizmente Eles tinham que respeitar O povo Que colocou ele lá no poder E aí mesmo A coisa acontece Com o nosso governador Do estado de São Paulo João Dória Foi prefeito de São Paulo Falou que ia fazer Um trabalho maravilhoso Ficou dois anos Pegou o barco E foi para governador Para governador Está defasando A nossa categoria De segurança pública A nossa polícia Está defasada Graças ao governador Do estado de São Paulo O dinheiro Que está sendo distribuído Uma hora Os cofres Vai falir Quem vai bancar isso daí Agora vai lá fora Nos Estados Unidos A noção que ele tem Vai fora nos Estados Unidos Vai ver o quanto Que ele tem de dinheiro lá E verba guardada O governador de São Paulo Então vamos parar com isso Vai Vamos parar de passar A mão na cabeça É a realidade O nosso povo está aqui no Brasil Está a hora de valorizar ele Está na hora dos políticos Reconhecer o nosso povo É coisas grandes que faz Praticamente eu nem sei Se o Brasil é mais nosso É verdade Eu acho que é da China É hora que eu fico pensando aqui Em eleição de passada Falaram que a Amazonas Tinha sido vendida Até hoje não foi confirmado Nenhum sim Nenhum não Nós não temos uma rodovia No Estado Que seja nosso Todas elas Foi privatizada Recentemente Teve uma que sai daqui De Campinas Que eu estou em salto Sai daqui de Campinas Vai até a divisa do Mato Grosso São 1125 Mil É 1125 metros Daqui até lá É Quilômetro 1125 quilômetros Daqui até lá Foi privatizada Quem ganhou Foi o pessoal de Singapura Eles pagaram Se eu não me engano 1 milhão 150 Envelope fechado Sabe quanto? Hoje tem 5 pedágios lá Vai aumentar mais 20 pedágios Quem vai pagar É o povo brasileiro Quem vai sofrer É nós Se todas as rodovias São privatizadas Eu não concordo Que a polícia rodoviária E a polícia rodoviária federal Ter que administrar a rodovia Quem tem que administrar É ele Com o pessoal deles Com segurança deles Essa é a realidade Porque é uma fortuna Que eles levam para fora É uma fortuna Que ele leva Do nosso povo brasileiro Está na hora De acabar com isso Aqui é o Brasil Nós somos brasileiros Nós temos que mudar A nossa política E mudando É trazendo representante Que nem a TV online Está fazendo E a RB Marques Político Pessoas honestas Pessoas que querem trabalhar Março Março Bordo Meu grande amigo Março Aparecido Um pré-candidato A vereador de Tapicirica da Serra Também Não faz parte do grupo RB Marques Político Mas é meu amigo Ele fala Boa noite Boa noite meu irmão Meu amigo Amizade nós conseguimos Antes da política Está aí Isso que funciona no Brasil Não é Rita? É ser amigo de todos É o que a gente quer E essa ideia Do RB Marques Político Está funcionando Porque a gente está 16 municípios A gente se reúne Conversa Expõe os nossos projetos E a gente acaba Modificando Juntando todos Em um só Onde torna o projeto Ainda melhor Para levar Para os nossos municípios Então As portas estão abertas Para todos Que quiserem ter Essa oportunidade Entendeu? Porque o nosso trabalho É diferente A gente quer Se ajudar E ajudar Os outros pré-candidatos Não é igual assim Você entra Num partido O partido E escolhe quais Eles vão ejer E é aquilo E pronto Não Aqui a gente vai Trabalhar em equipe Em conjunto Um vai ajudar o outro E vai se apoiar É assim que funciona Ninguém pensa por si só Entendeu? Espanela Hoje em dia Não é fácil A gente fala Fala Mas não é fácil Mesmo Não é fácil Nós estamos em 16 municípios Se a gente fazer a metade De vereador Nós estamos contentes Nossa intenção É em 2022 Colocar 5 federal E 5 estadual Do nosso grupo Não é pessoa de fora Não Nós temos 16 municípios Com 16 pré-candidatos Diferentes Aonde que só na TV online Nós temos 1.600.000 Amigos Daqui a até 2022 Eu chego a 5 milhões Eu tenho certeza Do que eu estou falando E eu confio Que esse pessoal Que está com nós Que vai seguir Essa caminhada Que está Dos 16 municípios Que a gente aí Ele daqui a até 2022 Nós estamos O dobro disso daí E com mais responsabilidade E com federal lá dentro Com estadual lá dentro E tirar aqueles Vadabundo Que estão lá dentro No poder O dono de engenho Que eu falei As últimas vezes É de pai para filho Que passam Sai um deputado federal Entra outro Sai um senador Sai e entra outro Sai um deputado estadual Tem deputado estadual Que está 5, 6, 7 Outro mandato Ele não faz Merda nenhuma Chega Está na hora Do Brasil mudar Está na hora Do Brasil Ser o que o Brasil é O povo brasileiro Saber tirar Quem está esquentando A cadeira Essa é a nossa intenção Esse é o nosso projeto Não é um projetinho Só fazer eleição Em 2020 É um projeto Para levar Adiante E trabalhar Para o povo E quem não trabalhar Para o povo Sai do projeto E sai do grupo também Sai do grupo também É isso mesmo Disse uma coisa bem dita Porque é uma das questões Que está sendo questionada Pelas pessoas Para mim também É assim Tá, você está falando Que você tem projetos Que você vai fazer isso Mas vai mudar mesmo Porque todo mundo promete Todo mundo promete Então realmente É um projeto Que realmente A gente vai fazer acontecer Não é papo De político Não Então assim Você vai ter que pagar Para ver Porque assim Os vereadores Estão lá Estão sentados lá É só vocês tirarem Esses quatro anos Que eles estão lá Eles fizeram alguma coisa Para mudar O que que trouxe de diferente Para a cidade de vocês O que que trouxe de diferente O que que mudou Para a população É só vocês pararem Pesquisar Questionar A maioria das pessoas Já mora aí há anos E conhece todos Que estão lá Ocupando a cadeira É só vocês se informarem Gente É a questão que eu falei Para de aceitar As coisas do jeito Que elas estão Para de se acomodar E aceitar tudo que vem Se expõe Vai atrás dos seus direitos Nós somos cidadões A gente paga Nossos impostos A gente tem o direito De exigir pelo menos Resposta e retorno Desse povo Entendeu? A gente tem que Cobrar mesmo Vocês tem que cobrar mesmo Vocês tem que me questionar mesmo Eu não me importo Eu vou responder É assim que funciona Gente Não tem tempo ruim aqui não A gente funciona desse jeito O Ronaldão fala assim A minha resposta O Ronaldão falou ótimo O Ronaldo Obrigado Ronaldo Você é um grande amigo meu Eu passei esses dias aí A tomar um café No seu lava rápido Mas aí Eu estava com muita correria E meu diretor E a gente acabou não parando Qualquer hora eu parei Para tomar um café com você Que você é um Sabe o que você está No meu coração Não é cara? Não tem jeito não Os amigos que a gente conquista Com o passar do tempo São amigos verdadeiros Então esses amigos verdadeiros A gente nunca perde Não importa que época que seja Ou que a gente deixamos de fazer Ou fazemos Sempre seramos amigos verdadeiros E essa é a TV online Está aqui para fazer amizade Para ter amigos Eu sempre falei lá no começo Se vocês veem na programação Eu acho que número 600 Porque nossos vídeos São todos de uma hora Eu falei lá Que o melhor repórter do mundo Eu tenho Eu bato no meu peito Isso daí Coloco a cabeça para cima E falo Que eu tenho os melhores Repórter do mundo Que são vocês Que são a Rita Que está aqui Que são a Jusci Que está vindo Que são os outros Todos os outros candidatos Que estão vindo aqui para o estúdio Para falar Para conversar Para mostrar para o povo Para apresentar a verdade A verdade A realidade Expor mesmo Sem medo E o debate é gostoso É uma delícia É gostoso porque eles Eu fiquei muito contente Por Gilmar Eu só queria Eu só peço para Deus Que ele seja Gilmar Aparecendo Ferreira Que é parente meu Quem sabe ele tem bastante dinheiro Eu vou lá morder um pouquinho Mas ele está de parabéns Pelo que ele falou Provavelmente deve ser do Embu Que ele fala da questão Dos artesões Da arte Essas coisas É eu tentei Provavelmente Ah consegui Agora consegui Vamos ver Ah mora em Budazare Aí sabia Agora já vi O Gilmar aqui Eu acho que eu já conheço ele Já abri já O Facebook dele aqui Um cara Um cara que sabe O que está falando Pelo menos ele entendeu Um pouco da mensagem Que eu tentei passar Aí ele colocou Está no Facebook dele aqui Do Gilmar aqui Que eu estou olhando aqui Liberem hospedagem Por 90 dias E ajude os caminhoneiros Que estão nos ajudando A ficar vivos Vamos compartilhar Gente Aí parabéns Gilmar Aí é dos meus Esse aqui é dos meus O dia que ia acabar A epidemia Gilmar Se querem vir aqui Dar uma entrevista Para mim ao vivo Está à disposição também Meu amigo Eu sou assim Nós estamos ao vivo Gente nós estamos ao vivo Tudo que vocês mandaram Vocês estão vendo Nós não estamos de gravação Nós não estamos de piadinha Não estamos nada Nós estamos falando A realidade que o nosso Brasil Está passando O nosso Brasil Está falindo Se não já tiver Não é verdade Está falindo Está falindo Gente Está falindo Esses 600 reais Não é por causa Que seja 600 reais Mas estão gastando bilhões E desviando trilhões Isso aí na minha humilde opinião É só para meio que Fazer o povo meio que Dar uma relaxada Amenizada Enquanto eles Esquemetizam Vamos voltar à entrevista Rita Não vamos brigar muito Por causa disso Rita Voltando lá Sim O que você acha Que o governo Já que eu meti o palmo no Dória Eu não quero nem saber Não estou preocupado não Olha se tiver advogado No governo do estado de São Paulo Pode mandar Que eu tenho 10 aqui aguardando Para me proteger Eu tenho 10 advogados Que trabalham para mim Advogado honesto Advogados bons Tá Eu não tenho problema De falar não Se vocês não quisessem ser falado Não saia candidato Não assumia um posto público Não deixava o povo votar em você Então se vocês são políticos Vocês vão ser falados Isto é lei Eu posso falar assim A respeito da quarentena O que você acha Porque falou que dia 31 termina E o congresso Parece que muitas pessoas Do alto escalão Não querem aceitar mais Eles querem prolongar Querem prolongar ainda Rita É verdade Querem prolongar Eles querem prolongar A quarentena Significa o que Eu acho que até julho Eles querem prolongar Essa quarentena Eu já falei O que eu acho Eu acho que não Não devia nem ter prolongado Agora Prolongar mais pra quê Então Eu resumi tudo Se prolongar O Brasil já era Faliu Total Vai demorar anos Aí pra se reerguer Pra estabelecer Tudo novamente E é assim que funciona Fica difícil né Fica difícil Aí o Gilmar Colocou aqui Colocou um bonequinho aqui Falou Fica a dica aí Eu vou até curtir aqui Pra não falar que eu não curti Pra não falar que a gente Tá ao vivo né A gente falou do RB Martins Eu esqueci de dar Boas-vindas ao Josildo Que aí ó Entrou aí fazer parte Da nossa equipe Essa semana Seja bem-vindo Josildo É Josildo também é uma Grande liderança Ó gente Eu tô falando pra vocês Volta pra cá diretora Tira a preocupação da Rita E fala Volta pra mim Ó minha diretora Também tá muito folgada Hoje Tem que dar férias Pra ela ficar da quarentena Se ela fosse um pouquinho Mais velha Eu já ia dar Porque agora existe o rodízio Você sabe do rodízio Sim do rodízio Rodízio de idade De idade Então a minha diretora Ela passou dos 60 Então ela O dia 6 Ela não pode circular Quando chegar no dia 6 Eu acho que é sexta-feira E sábado Ela não pode sair pra rua Porque eu tenho medo Da minha diretora Ela é solteira Então fica difícil Então o que a gente tá falando É um negócio muito sério mesmo E é uma coisa boa Aonde a gente quer Que o nosso país cresça Aonde que a gente quer Que a gente trabalhe em conjunto O Josildo de Embudasarte Ele veio pra somar Ele saiu candidato Duas vezes a deputado federal Ele nunca teve um trabalho De organização Que ele falou Que está tendo agora Porque a RB Marketing Político Faz esse trabalho E quando ele viu o grupo E o projeto do grupo Pra 2020 E 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Ele até Ele ficou admirado Ele falou Gente Nós temos como mudar Essa política no Brasil E temos Porque temos pessoas honestas Nós temos pessoas decentes Nós temos pessoas Que são brasileiras Nós temos pessoas Que amam o outro Não temos aquele Bando de vagabundos Que estão sentados Na cadeira Só operando Todo mês Aquele dinheiro alto Salário Tem pessoas Que quer ir pra rua Quer ajudar Quer trabalhar E quer mostrar o trabalho Que nem a Rita Saúde Muda as artes De Uber Por mais que lá Está com quarentena Lá E tudo Ela conseguiu Catar o Uber Pra vir aqui em salto Pra dar entrevista Porque as outras duas candidatas Não dava pra ir Porque uma Estava com problema A outra problema Tive que vir correndo Tive que vir correndo Isso é se esforçar Pra mostrar o trabalho De dedicação Não falando que ela não tinha Porque eu também falei Na última hora Foi mesmo E a Marcia Sabe muito bem disso aí Que elas são queridas também Pela RB Marco Político A culpa é dele Que avisa em cima da hora Mas é a correria A correria Porque tem município Que você não entra Verdade Então graças a Deus Eu tenho as documentações De Araraquara Ribeirão Preto Salto Embu Eu entro em qualquer lugar E saio Até os caras descobrirem Que eu não sou de lá Mas tudo bem Enquanto isso Eu vou entrar E vou saindo Mas a gente é reportagem A gente anda com uma baita De uma viatura aí Carregado De vírus não Carregado de trabalhadores A gente não para E se parar também Fica difícil O Brasil vai parar É Daí para tudo Nós estamos vendo O que está acontecendo A divulgação que está acontecendo Por aí Que parece que chegou A 10 milhões De desempregados Pra repor Essa economia no Brasil Se voltasse hoje Se voltasse hoje Ia demorar no mínimo Uns 3 ou 4 anos Aí todo mundo Critica Quem está no poder Sim Muitas vezes sim Muitas vezes é o povo também O povo que aceitou Aceita tudo Eu tenho um diretor Que chama Bruno Eu não sei o que ele está Deve estar em uma gandaia desgramada E deve começar o coronavírus Que eu não vejo ele trabalhando Mas ele sempre fala para mim assim Que muitas vezes O trabalhador É pau andado O governo fala Fecha Ele vai lá e fecha O governo fala Abre Ele vai lá e abre Então a gente acaba Respeitando Porque tem multa Gente Gente O próprio delegado Detran Falou que não pode existir Multa Por causa do uso De máscara O próprio delegado Detran Falou que não pode ser Multado Por falta de Fiscalização Dentro do carro Ou por causa de Máscara dentro do carro Gente Chegou um absurdo Agora o hospedagem Não pode fechar Né governador O hospedagem Não pode ser multado O trabalhador Pode Pagar aluguel Eu quero ver Quando vai voltar A 25 de março Aquele spread Onde que Passava Um milhão De pessoas Por dia Eu quero ver Como é que vai voltar Porque mais de 3 mil Pessoas já entregou o ponto Que não tem condições De pagar O aluguel Graças a você Governador Graças a política Que existe hoje No nosso Brasil Estão acabando Com o nosso Brasil Em um país Que a gente ama Então isso aí Tem que acabar O mais rápido possível Olha gente Eu não estou falando Uma coisa Que é só minha No mundo Não morreu 100 mil pessoas Por causa do vírus Não morreu 100 mil 1914 Morreu No mundo No planeta 50 milhões E nada parou Até Futebol Continuava Se vocês Olharam as fotos Passadas As pessoas As pessoas De máscara No estádio Assistindo Futebol Os times Estão falindo Brasil É o país De futebol É o país De alegria Os governadores Quem está no poder Está acabando Com isso Os times De segunda Praticamente Estão Pais todos Falida O de primeira Me falaram Para mim A segunda Língua O Bruno Foi para lá Para o estádio Do Palmeiras E tentar Falar com o presidente Do Palmeiras Lá Que infelizmente Até o Palmeiras Está falindo Porque O salário Dele lá Parece que passa De 15 milhões E ele não está Tendo condição De pagar Isso aí Para você ver Que situação Que nós estamos Volta aqui Diretora Eu ia falar Da Jussi agora Só estava terminando Aqui E a Jussi Nogueira Graças a Deus Rita Que você conseguiu Chegar até Salto Parabéns Pelo seu esforço Ao sair do Imbu Claro que não Esperava A menos de você Você é uma mulher Extra É, mulher extraordinária Está na hora De passar com a Barça Com a nossa Querida Barça Passos aqui Mulher extraordinária Obrigada Minha linda Eu vim sim É, foi uma correria Mas graças a Deus Deu tudo certo Eu estou aqui E obrigado aí Pelo seu apoio E tamo junto E pode contar comigo aí A hora que precisar Minha diretora O Gilmar Mandou mais um recado aí Diretora Passa para vir Do Gilmar Eu gostei do Gilmar Fez minha cara Vou colocar ele Como ano inteiro Enquanto ele coloca aí Beto Eu estava pensando aqui E a hora que você estava falando Eu pensei em um ponto Muito importante Gente, Beto é por mais chegado Não se preocupa não É assim mesmo Nós somos ao vivo aqui Eu estava pensando aqui Você tocou num ponto Muito importante Porque assim Se ele está tendo tempo O Dória De assinar Contrato para abrir pedágio Eu pensei num ponto assim As pessoas não vão conseguir Pagar seus aluguéis Não vão conseguir Abrir os seus comércios Os feirantes Não vão poder expor As suas obras E eu estava pensando aqui Se ele está tendo tempo De abrir pedágio Por que a conta de água Está chegando na nossa casa? É porque infelizmente A água faz parte do governo A água faz parte do governo A Sabesp faz parte do governo Quais todas Que tem aí de água É governo E a eletricidade também Do governo Não é privatizada Mas você não concorda comigo Se eles estão tão preocupados Assim com essa pandemia E eles estão querendo Que tudo fique fechado E querem prolongar ainda mais Essa quarentena O certo não seria então Eles fazerem algo De alguma forma Onde nem seja gerada Essa conta de água de luz Porque até onde eu sei Teve um país que fez isso Não Teve um país que nem água e luz Você pagou Entendeu? Agora aqui no Brasil Eles querem assim Eles querem fechar tudo Não querem que ninguém Fazem nada Querem prolongar ainda mais Mas a conta de água Chega De luz Chega Quem mora de aluguel Tem que pagar seu aluguel Mas se não estiver trabalhando Vai pagar como? Então são coisas assim Que eu paro E penso como se eu Vivesse aquilo Entendeu? Eu acho assim Eles têm dinheiro Eles têm condições Eles não estão pensando Nesse ponto Eles têm dinheiro Então pra eles Tanto faz como tanto fez Eu penso nesse sentido Como se eu fosse uma pessoa Que não tivesse condição De pagar o meu aluguel Minha água e minha luz Só que o dono da casa Vai querer receber Sim, sem dúvida Entendeu? Se fosse eu Se fosse minha Então São coisas assim Que me preocupam Entendeu? A família que vai estar lá É, deixa eu falar então Do Gilmar Ô Gilmar Eu gostei por causa do A e o Ferreira Eu também acho Que é aparecido o Ferreira Eu ia ser Roberto Aparecido o Ferreira Vai lá O Gilmar Porro sem noção Sem noção de nação É só sente quando Fere seu coração Nossa Nossa Gostei da poesia Gilmar É Mas ele está certo Mas reclama Da condição Por ambição E eu sei Que sem comer Ninguém fica Mas sem a vida Nada você se modifica Governo sem noção É dizer Proteger a nação A nação É não o povo Que votaram na eleição Este mesmo povo Que chora seus amores No caixão Brasil sem direção Estados Na mesma situação E os municípios E os municípios Em época de eleição Protejam-se Não esperem Ordem E façam o melhor Para nós todos Gilmar Eu vou colocar o Gilmar Como aparecido o Ferreira E ele colocou o latino Não, não O cara O cara é o crânio Gente Olha A primeira vez Que ele debate Não Que ele manda Recado O Gilmar Você está vendo O Gilmar Não deixa de falar De ninguém Mas eu gostei Do aparecido E o Ferreira Porque se coloca o Roberto Lá Você ia ficar Roberto aparecido o Ferreira É que nem eu Assim Meio louco Mas obrigado mesmo De coração Desculpa a brincadeira A gente trabalha Com uma reportagem Sincera Dedicada ao povo Tem hora que eu fico Exaustado Eu meto o pau Nesses governantes Eu meto o pau Nos vereadores Eu meto o pau em tudo Ele continua lá Pagamos esgoto No Imbu das Artes Para Para Tratar Mas jogam No Imbu Mirim Uma vergonha Há mais de 25 anos Há mais de 25 anos Eu conheço Porque aquele rio Que passa ali no centro Eu já vi pessoas Pegando peixe ali Viu Gilmar Eu tenho um amigo meu Que ele foi lá Para o outro lado Para mim Ele nunca morreu Que é o Medina Quantas vezes o Medina Foi ali naquele rio Pescar e falava Roberto vamos lá Que lá nós pega peixe Então eu fui com ele Lá e fui muitas vezes Ele pegando lambari mesmo Pescando ali Gente Água limpinha Hoje Há mais de 25 anos Toda razão Então você é um dos antigos De Imbu das Artes Viu Gilmar Parabéns mesmo É pura verdade E todos os esgotos É jogado E é pago E é pago O povo paga Nas contas de água Na conta de luz e esgoto O Gilmar está com toda razão Gente É a realidade É a realidade do povo brasileiro Há 25 anos que acontece isso Pode mudar Nessas próximas eleições Pode mudar Porque agora praticamente Já acabou as eleições de novo Já vai entrar outro governante Vai aguentar outro trabalhador Já se ficar o mesmo Vai ter que ter Vai ter 4 anos Para trabalhar E trabalhar legal Para fazer um trabalho legal Então a gente tem tudo isso aí O Gilmar Está de parabéns Obrigado Desculpa a brincadeira Mas Gilmar Se fosse aparecido Já ia bater certinho Obrigado Gilmar Não é brincadeira É porque Deixou o ar lá Eu pensei que era Quem sabe era parente meu Lá do sertão Lá do meu pai Lá de Pernambuco De Garanus Então já ia pensar Que é da família E aí se tiver dinheiro Não é Rita Eu já entro Mas eu quero minha herança também Um grande abraço Gilmar De coração mesmo Obrigado por participar De nós Da TV Online As portas estão abertas Para você Não só para você Mas com todos os internautas Que eu sempre abro espaço aqui Eu pesquei também De Guarachuva Na Cachoeira Aí está Estou te falando Eu gostei desse Gilmar Eu também gostei Parabéns Obrigado Obrigado mesmo de coração E liderança nos bairros É isso Hoje Com a Rita de Cássia Pré-candidata Vereadora de Embudasarte E só como Rita Hoje aqui Falando a respeito Do coronavírus Falando a respeito Do governo Falando a respeito Dos pedágios Falando a respeito Do nosso Brasil Projetos A gente não pode ter projetos Como são Pré-candidato a vereadores Quando começar A próxima das eleições Tem muitos projetos Para ser divulgados Aqui na TV Online E vocês vão saber Se você tiver também Ideias boas De projetos Gente Pode chamar a gente A gente senta Conversa Vamos usar aberta Pode mandar aí Gente Que a gente está Aí à disposição O negócio aí Vai fazer as coisas Em prol da população Então vocês também Podem participar Dando as ideias De vocês Opiniões Pode falar Que a gente está À disposição A gente marca E reunião Claro que Ove quando Tudo Essa questão Da quarentena Passar É assim que funciona Agendou aí A gente vai Ver Faz e acontece Gente Se eu ficar Com a Rita Aqui Nós vamos ficar Até o dia amanhecer Falando Porque ela tem Muitas coisas E ela também gosta De falar mal Dos governantes Que existem E de quem está No poder Dos vereadores Principalmente E passaram Três anos Não fizeram nada Né Rita Só um pouquinho Só um pouquinho Tá vendo Mas a gente vai Ficar por aqui Porque infelizmente O trabalho Que a gente fazemos É uma hora De programação E nessa brincadeira São exatamente Dezenove horas E um minuto Já está atrasado Um minuto E a minha diretora Fica aqui falando Ó o horário Ela quer ir embora Quer ir para a gandaia Não, hoje é domingo Ela não vai para a gandaia não Fica quieta aí Minha diretora Que daqui a pouco Mais conversa Tá Então é assim Que funciona a TV online Vocês são os nossos Repórter Vocês são os nossos Internautas E hoje Com a nossa querida Rita de Castro E aqui ao vivo Na TV online Cidade Ativa Online E eu também tenho Que dispensar ela Que ela tem uma baita De uma caminhada Para retornar para trás Aonde que o Uber Grande Uber Está lá fora Aguardando ela Ô João Obrigado aí Você ter trazido ela aí Ele está aqui Ele não quer entrar ao vivo Porque ele está com vergonha Ele queria saber Como é que funciona No estúdio E aqui A gente dá oportunidade Para todos O taxismo está ligado O taxismo está ligado Mas ele Ele é uma boa pessoa Vamos fazer Vamos fazer campanha Vamos fazer divulgação Para ele Rita Seus agradecimentos Eu agradeço A todos Que estão online Assistindo a gente A todas as pessoas O Fábio Que comentou Também É um Que ajuda Compartilhando Bastante Meus vídeos Fábio Saraiva Tem o Esqueci o nome do homem Agora Mas tem ele também Ele sabe de que eu estou falando O Gilmar Não né Não É Fábio Saraiva O Dennis O Alance Também me ajuda Bastante Então agradeço Então agradeço Todo o apoio Todos vocês E é isso Eu vi aqui também Aqui Rita A Larissa A Larissa Aparecida Mandou uma mensagem Aqui Mas eu não vi A mensagem dela Não Mas um grande beijo Para ela também Um beijo A Larissa Secretária Onde ela está parte Da coordenação Também Do grupo Do RB Marquete Político Faz todo um trabalho Ajudando a gente Vai trabalhar mesmo Rita Trabalha Tem que trabalhar Não trabalhar Não é dar uns puxões De areia nela Hoje vai Tem que trabalhar É assim que funciona Então aqui a gente Viu o nome de todos Mas aqui o meu Não está aparecendo As mensagens mesmo Senão a gente tinha lido Também que ela sempre Manda mensagem Aqui para a gente Em liderança dos bairros Também Onde que ela faz parte Do grupo Um grande beijo Para você Minha linda E querida Larissa Aparecida Isso é a TV online Isso é a TV online Deixa seus agradecimentos Então Fora que a gente cortou Por causa da Larissa Um grande beijo Para todo mundo Da equipe PRB Market Político A todos os ouvintes E assistidos Da Cidade Ativa Online Um beijo Para todo mundo E até a próxima Se Deus quiser Agradeço especialmente A minha querida Jocinha Nogueira E a Márcia Passos Não se preocupa Que eu vou puxar a orelha De vocês duas Quando eu encontrar Pessoalmente É assim que funciona É brincadeira A gente sabe disso aí Eu sou meio louco Eu só faço tudo Na última hora É porque eu tenho Um prazo de tempo São 16 municípios E 16 candidatos Estamos começando Um novo trabalho A partir de hoje Então praticamente A gente não vai fazer Uma programação Todo dia só Dos pré-candidatos E em liderança Dos bairros Liderança dos bairros Só ocorre ao domingo Nós temos ao vivo 14 programações Então vou ter que me lidar Com isso daí Então de uma hora Para outra Eu decido Colocar em prática Uma coisa Esse dia eu estava No invul das artes Eu e meu diretor Me segura mais Dois minutinhos Diretora Por favor Não vai no banheiro agora Aguarda aí diretora Por favor Mulher é complicada Mulher quando quer ir no banheiro É difícil né Mas aqui ao vivo Vocês sabem como é que é Gente ó Eu e meu diretor Nós estávamos lá No invul das artes Eu e o Bruno De Lúcio Grande Bruno De Lúcio Não sei o que ele está Mas deve estar por aí Comendo um baita No churrasco Vagabundo é com ele mesmo E aí nós encontramos Uma grande liderança Em Budazarte Presidente de partido político E uma liderança Muito antiga lá Ele falou para nós assim Eu tenho meu diretor Que é testemunhando gente Não é porque eu pago para ele Que ele vai mentir Pode ter certeza Pode perguntar Ele falou que duas pessoas Estão fazendo um trabalho imenso Não só no Embu Mas em todos os municípios De região De divulgação Um é o prefeito Ney Santos É Falando que ele está fazendo Um trabalho de divulgação Muito bonito E ele falou O outro é você Roberto Você está fazendo um trabalho Lindo com seus candidatos Pessoas que são lideranças Que ninguém sabia Pessoas que fazem um trabalho Pela população Há muito tempo E ninguém tinha noção E você abriu espaço Para eles Gente Você acredita que me deu Um aperto no coração Tão gostoso Aí eu acreditei Que eu estou no caminho certo Eu escutar daquilo Uma pessoa Uma pessoa Que nem ele é Eu fiquei muito feliz Eu só não vou falar nome Porque não compensa E ele é amigo meu pessoal também E ele não é meu puxa saco Eu fiquei muito feliz com isso daí Então um grande beijo para você Sabe de quem eu estou falando Grande presidente que você é Grande amigo que você é E uma grande liderança Em Budazarte Eu agradeço de coração Pelo elogio que você deu A RB Marketing Política E a TV Online Obrigado a você de coração Mas em Ao por Das suas palavras Eu coloco Para você também Amigos A gente vai ter Por uma eternidade Inimigo Uma vez só Onde que eles vão Meter o pau E ver que nós somos a diferença E aí eles começam A se juntar com a gente Então esse inimigo A gente acaba Transformando ele Numa grande liderança E num grande amigo nosso Então a gente Trabalha com fé Quando a gente tem fé A gente tem esperança Quando a gente tem esperança Nós temos pessoas boas Quando nós temos pessoas boas Nós passamos de 1 milhão e 600 mil amigos Um grande beijo no coração De cada um de vocês Com muito amor Com muito carinho Aos todos os internautas Que nós temos Nós aqui da TV Online Devemos muitos a vocês E amamos vocês todos Ótimo domingo para vocês Fim de domingo Amanhã Polícia 100% Ao vivo Aqui na Cidade Ativa Online TV Online Próximo domingo Teremos liderança no bairro Eu vou ver quem vai vir para cá Não percam também E vocês aí que participaram hoje Podem nas outras programações Falar o que vocês querem E devem falar Aqui nós vamos divulgar Fique com Deus Uma boa noite Até amanhã Se Deus assim permitir Eu já fui babá Vendedora Frentista Cuidadora de idoso Gerente E tudo que eu conquistei Hoje foi com muito trabalho duro E dedicação Eu me chamo Rita de Cássia Eu moro atualmente No bairro do Ressaca Eu acredito em um embu das artes melhor E também para incentivar mais mulheres A fazerem parte de cargos de poderes Trabalho como consultora de crédito Através do sistema de consórcio Nós mulheres somos guerreiras Batalhadoras Determinadas Gostaria de agradecer O apoio de todos vocês E conto com vocês Muito obrigada Um grande beijo E conto com vocês 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 E conto com vocês